A informação é a seguinte, na última terça-feira, quando o Grêmio volta, depois de mais um nananeném, depois de mais uma derrota inexplicável desta vez para o Santos, Antônio Brum, vice-presidente de futebol, e o diretor-executivo Luiz Wagner Vivian tiveram uma conversa com o Renato Portaluppi. E presta atenção na data que essa conversa foi na terça-feira. Eles questionaram o Renato sobre o porquê que o Grêmio não estava jogando como antes, porquê o time não estava tendo mais o mesmo desempenho. Teve uma queda, e é óbvio que teve, todo mundo viu a campanha no Campeonato Brasileiro, deu uma boa despencada nos últimos jogos, e meio que disseram assim, Renato, tu pode tirar mais, os caras podem jogar mais, alguma coisa está acontecendo. É óbvio, e não precisa ser assim, ninguém na sua empresa é cobrado de uma maneira de chutar a porta, de brigar, de meter o dedo na cara, isso não existe, nós estamos em 2023. Mas quando tem uma conversa do vice-presidente, do diretor-executivo, com o treinador, dizendo, cara, alguma coisa está acontecendo, a gente já entendeu porquê que não está jogando tão bem, porquê que não jogou da mesma maneira como estava jogando nos jogos anteriores. Isto é, a palavra é meio ruim, mas é uma cobrança, mas é na verdade a missão, a função dos dirigentes de tentar alertar para o Renato para dizer, cara, não vamos entrar numa zona de conforto, de nos sossegar, achar que a campanha está boa, porque a gente tem como tirar mais. E foi esta a situação passada pelo Renato. É óbvio que o Renato entendeu o recado, e a informação, abre aspas aqui, que eu recebi é, o Renato ficou maluco, o Renato ficou pistola e disse, vou cobrar os caras. E ele já tinha prometido, a bem da verdade, fazer isso na entrevista coletiva. Reuniu todo mundo antes do treinamento e por 40 minutos ficou lá, dizendo algumas coisas para os jogadores. E essas coisas também vazaram. Como, por exemplo, o Renato dizendo que a fila andou, para alguns deles ali a fila estava andando, não disse para quem, mas deu a entender nessa declaração que vamos ter mudanças no time já para o final de semana, que eles não estão lá para brincadeira, que eles estão cometendo erros infantis, que eles estão perdendo o foco durante as partidas, e que agora as coisas vão ter que ser diferentes, vão começar a ser diferentes. Então assim, o Renato foi cobrado e também cobrou. E eu deixo claro que isso tudo aconteceu na terça-feira, na reapresentação. Na quarta, o presidente Alberto Guerra esteve no CT. Ele até entrega um mimo, um carinho para o Renato, como o melhor técnico do mês passado do Campeonato Brasileiro. E o Renato fez por merecer, recebeu essa premiação do Brasileirão, inclusive das mãos do presidente, e aí eles fizeram ali uma espécie de celebração para postar nas redes sociais. Mas o presidente esteve na quarta. O presidente, uma vez por semana em geral, vai no treinamento. Para quem não sabe, a sala presidencial fica na Arena. No CT fica Renato com os diretores e o vice de futebol, que trata especificamente disso. O presidente tem, cara, as finanças, a relação com a Arena, do associado e tudo para resolver lá do outro lado. Então ele não consegue todo dia no vestiário. Mas o presidente esteve quarta-feira. É normal a sua visita uma vez por semana. Mas também é importante que nesse momento ele tenha conversado com o Renato.